Fala rapaziada, aqui é o Na Randade, TV Thai Fortaleza, mais uma cobertura oficial no TV Thai, primeira edição do Evo Fight Muay Thai, peço a todos que não esqueçam de curtir aqui embaixo, dar um like de ok, se não gostou, comenta lá quem não gostou, mas não dá o dislike não, beleza? Agradeço a todos aí e vamos nessa, Muay Thai! Música 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 Música